Música Não se assuste pessoa, seu filho disser que a vida é boa Não se assuste pessoa, seu filho disser que a vida é boa Enquanto ele se vale, seu olho ou por mim Apenas quem já disse ir Não tem nada com que você seja Eu sou o títor ou bom Cada jeito senti-me Eu não sinto你说 Mas a cabeça nos pés 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 Quando o Senhor tem o amor Quando o Senhor tem o amor